É um orgulho para mim representar o povo baiano nesta Casa de Leis. É aqui que nós decidimos o rumo do país, do povo e das suas movimentações. Por isso eu me sinto muito honrado em, por cinco mandatos, poder representar o povo baiano. Essa diversidade enorme que é a Bahia, as necessidades que nós temos de avançar cada vez mais no desenvolvimento da agricultura, tanto a agricultura empresarial quanto a agricultura familiar, na indústria, nós temos que ter uma vida digna em cada local que nós moramos e vivemos. Mas, sobretudo, temos que ter o Estado provendo as condições para que essa população viva bem e confortavelmente. E é por isso que eu, do Partido dos Trabalhadores, tenho a consciência do dever cumprido e a importância de estar representando o povo baiano nesta Casa.